Acredita-se que o único remédio é adiar tudo, adiar a sede, a fome, a viagem, a dívida, o divertimento, o pedido de emprego, a própria alegria, a esperança é também uma forma de contínuo adiamento. Os que não têm por que esperar prestigiam a esperança numa sala de espera. Não sabem que a espera significa apenas uma esperança sentada, figura de mulher num quadro antigo, dando milho aos pombos. A gente vai contar uma história de dinheiro só para quem tem muitos milhões. A gente vai contar o certificado da nossa vida e a gente são pobrezinhos, trabalham os seis dias da semana para ganhar o pão de cada dia, que a situação está terrível mesmo, está difícil. A gente fica o dia todo nesse barulho de onda, poliação, para ganhar o pão de cada dia. E aqui estamos provocando, sendo provocados. Em realidade, as pessoas que sentam ao meu lado é que nos provocam. E hoje está aqui, sabem quem? Um antigo inimigo da ditadura. Ele foi preso, foi torturado, teve que se exilar duas vezes no exterior. Depois, presidiu a anistia internacional no Brasil. Foi por oito anos, oito anos, secretário da cultura do município de São Paulo. Ele é o jornalista e escritor Rodolfo Konder. Rodolfo, uma carreira política que começa no Partido Comunista, conhece os porões do DOI-COD, termina no secretariado de Maluf e do Pita. Por favor, isso é uma provocação que você fez a todos nós? Bom, primeiro, não termina. Eu ainda não terminei. Segundo, não há nenhuma incoerência aí. Eu trabalhei com dois prefeitos eleitos. E, para mim, há alguns valores universais que continuam de pé. Eu fui comunista durante 20 e muitos anos, era um pregador do socialismo, só que não abandonei o socialismo. O socialismo é que me abandonou. Ele morreu. E eu lamentei muito o enterro do socialismo, fui ao enterro, chorei muito, mas procurei novos caminhos. E os novos caminhos envolvem a lealdade a certos princípios. E o principal desses valores que hoje, aos quais hoje eu obedeço, é o respeito à liberdade e à democracia. Atenção. Atenção, senhor Rodolfo Conde. O seu passado deve ter sido muito melhor que o presente. O socialismo morreu e o abandonou. Melhorou o mundo? Não melhorou. Mas o socialismo, eu imaginava que fosse um sonho, a construção de uma sociedade maravilhosa. E depois descobri que era um pesadelo. Lamento muito, mas milhões de pessoas foram assassinadas em nome do socialismo. E eu hoje tenho uma visão crítica daquela experiência. Embora até, depois de passar os primeiros momentos de indignação, porque eu me senti traído. Mas eu hoje também acho que o socialismo, a experiência socialista, contribuiu de alguma maneira para alertar as pessoas para certas limitações do livre mercado, do capitalismo. Quer dizer, hoje o capitalismo tem preocupações sociais que só foram incorporadas em função do desafio socialista. O capitalismo tem o quê? O que faz o capitalismo aí? Tem preocupações sociais. A socialdemocracia, o que é, se não o capitalismo com preocupações sociais? Como é que você está vendo o capitalismo hoje? Essa selvageria que existe em cima do terceiro mundo? Eu acho que há uma... Em alguns países há selvageria, em outros menos. Entende? Mas é melhor a selvageria que você pode combater com liberdade do que a selvageria das ditaduras. Eu hoje sou virtualmente contra qualquer tipo de ditadura. Mesmo as ditaduras de esquerda que eu já defendi no passado. Eu vou dizer uma coisa para você, Rodolfo. Eu tenho a impressão que você com esses olhos azuis, com essa cabelo bonita, com essa beleza dionisíaca que você tem, secretário. Eu tenho certeza que se forem levantar o muro de Berlim, você vai colocar algum tijolo lá. Eu tenho certeza. Há dez anos, o governo Collor decretou o fim do cinema brasileiro. Esse governo Collor... Mas ao contrário do próprio governo Collor, o cinema sobreviveu. E hoje, parece melhor de saúde. Mas pela primeira vez em seus 50 anos, a televisão começa a participar da produção de filmes. Que é uma coisa que já existe na Europa, nos Estados Unidos. Todo mundo pega a televisão e trabalha com o cinema. Então, a produção de filmes começa agora com as televisões. A televisão Globo está fazendo, a televisão Cultura está fazendo. Então, está funcionando o programa de integração cinema-televisão. E a pessoa que nós vamos entrevistar é o coordenador. Ele se chama Ivan Negro Isola. Isso é realmente o nome. Então, por favor, Ivan, diga para nós o seguinte. O que é isso? O que é o PIC? Como é que funciona o PIC? O que quer dizer PIC? Por favor. Programa de integração cinema e TV. É simples. É simples. No mundo de hoje, nós vemos aí um fenômeno muito claro da convergência das mídias. E era natural que o cinema entrasse dentro do processo produtivo da televisão. Coisa que ocorreu no mundo inteiro a partir da década de 60. Muito intensamente. O cinema europeu sobreviveu graças à integração com a televisão. Na Itália, na Alemanha, na França. E aqui no Brasil, nós estamos promovendo esse casamento com a noiva grávida de oito meses. Oito meses? Ou quase nove, digamos. São três anos, né? São quatro anos. Então, me diga, em quatro anos, o que fez essa parceria até hoje? Bom, a intenção inicial do programa era produzir em escala. O cinema brasileiro não estava produzindo absolutamente nada em 95. Dois, três filmes por ano, uma coisa muito saltuária, inconsistente. Então, era preciso alcançar escala. E, nesses últimos quatro anos, nós conseguimos fazer 12 filmes por ano. São 48 filmes até agora. Um investimento de 30 milhões de reais. Era preciso também regenerar a infraestrutura tecnológica, uma vez que nós estávamos adquirindo serviços no exterior. exportando incentivo fiscal, coisa tipicamente brasileira. Captamos recursos incentivados no Brasil, compramos serviços fora, porque aqui, além de parcos, nós temos poucos laboratórios, pouca infraestrutura, os custos no exterior eram mais baixos devido à paridade com o dólar. Mais baixos? Mais baixos. No momento em que havia paridade com o dólar, era mais fácil fazer a pós-produção de um filme em Nova York, em Miami, ou em Tinetitá, do que fazer aqui em São Paulo. Onde os preços não são mais altos devido à ocupação do mercado por parte da produção publicitária. Isso é uma loucura? É um pouco a situação criada pela falta de infraestrutura. É um problema geral do país. Eu acho que o grande problema do país, para que haja um crescimento sustentado, é o problema de infraestrutura. Já que você falou no país, me diga. Educação e cultura neste país, você viu melhorar alguma vez? Olha, é o seguinte. Você dizia o Antônio Gramsci, que é preciso combinar o otimismo da vontade com o pessimismo da inteligência. Eu não ando muito peripetório, não. Eu tenho a impressão de que o país tem problemas estruturais gravíssimos, todos nós nos irritamos muito com isso tudo, mas eu acho que melhora. Eu acho que o país melhora. Você cita Antônio Gramsci, um dos maiores teóricos do comunismo, para falar sobre isso? Mas ele é um comunista light. Ele abriu as portas para a modificação profunda da própria visão social. Trabalhei com o Maluf e não virei malufista. Trabalhei com o Pita e não virei salafrário. Saiu na Folha de São Paulo. Você disse isso mesmo? Não, não disse exatamente isso. O que eu disse e repito foi o seguinte. Eu trabalhei com o Maluf, aliás, ele foi muito correto comigo. Todas as promessas que ele me fez quando me convidou para ir para a secretaria, ele cumpriu. E depois trabalhei com o Pita, dando sequência a um trabalho que foi elogiado por muita gente, inclusive por gente da velha esquerda. Mas não por você, né? A secretaria de Cultura no Pita, o que aconteceu? Aí a prefeitura começou a naufragar. E nós fomos ficando sem recursos. A secretaria foi sofrendo as consequências disso. Mas de qualquer maneira, eu já estava lá e era complicado, até antiético, largar o barco na metade da travessia. Mas eu, o que eu disse, foi o seguinte. Eu trabalhei com eles e não perdi a minha independência. Não deixei de ser quem eu sou. Não entrei para o partido do Maluf, nem para o partido do Pita. E mesmo, veja, aqueles que me criticavam inicialmente por eu ter sido comunista e estar trabalhando com o Maluf, depois admitiram, admitiam que nós estávamos fazendo um excelente trabalho, porque nós não deixamos nenhum setor de prestar assistência, de estimular a ação em nenhum dos setores aos quais a secretaria tinha acesso. Depois desse escândalo todo que se tem na prefeitura, você pretende voltar à vida pública? Bom, também deixa só fazer uma ressalva. Depois de todos esses escândalos, que jamais, em momento algum, me atingiram. Quer dizer, eu saí da prefeitura, primeiro, saí pobre, e segundo, saí sem nenhuma denúncia, sem nenhum escândalo. Se o Maluf for eleito governador ou presidente, te convidar? Olha, e primeiro que a pergunta tem que ser feita a ele. Agora, eu, veja, não tenho vocação para o serviço público. Eu sou um jornalista e um escritor, como você disse na apresentação. Entende? Eu estou, nesse momento, curtindo muito o Prêmio Jabuti, com o meu livro Hóspede da Solidão. Hóspede da Solidão é autobiográfico? É. São crônicas que eu organizei de tal maneira que, no fim, parece um romance, mas um romance onde cada capítulo tem muita autonomia. E cada capítulo é uma história da minha vida, um episódio. Tem o passado? Uma viagem. Tem o passado? A maior parte é o passado. Ah, esse é o que eu quero ler. Estou escrevendo artigos para a revista Época e estou dirigindo a FIAM, uma faculdade de comunicação social. Faculdades Integradas Alcântara Machado. É uma experiência nova, mas a vida está sempre nos colocando novos desafios, né, amor? Entende? Eu estou com 63 anos, mas não me recuso a enfrentar novos desafios. 63 anos e nenhum problema resolvido ou todos resolvidos? Nenhum problema resolvido. Drummond! É, para mim, você tem a sorte de ganhar, né? Ah, ganhar uma casa, qualquer coisa, uns 10 anos, mais ou menos, que eu fico tentando, né? Um dia, né? A esperança é a última que morre, né? Um dia, né?